O Playstation 2 é lotado de jogo bom e continua sendo um console que a gente considera insuperável. E vocês amam quando eu falo de Playstation 2, né? Por isso eu decidi reunir os melhores games desse console, que só a gente vê, já bate a nostalgia. Jogos nostálgicos do Playstation 2, amigo. Será que seu game preferido tá aqui? Então vamos descobrir. É isso aí, vagabundagem. Hoje eu vou mostrar os games nostálgicos do Playstation 2. Jogos que eu tenho jogado ultimamente quando eu tô ali de bobeira. Quero compartilhar com vocês. Então se você é fã de carteirinha do Playstation 2, tu vai deixar o seu like e se inscrever no canal, amigo. Porque aqui toda semana tem uma listinha top pra entreter a rapaziada. Tu já escreveu? Então vamos pro vídeo. Vamos começar com um jogo que só de ouvir a trilha sonora já me bate uma nostalgia. Prince of Persia Warrior Within. Prince of Persia Warrior Within é um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Ubisoft pra Play 2 em 2004. O jogo se ambienta logo após os eventos do primeiro jogo, The Sands of Time. E pra quem não sabe, pessoal, ele faz parte de uma trilogia maravilhosa. Se o anterior já era bom, esse aqui é fenomenal. E mano, se liga só. Aqui, esse game além dos gráficos e uma nitidez em detalhes absurdas, os ambientes com bastante contraste, o que chama atenção mesmo é a jogabilidade. Que aqui a Ubisoft deu aula. A movimentação casada com a animação do personagem, tanto em meio a passagem de obstáculos quanto em combates, é algo que te deixa de queixo caído, amigo. Pro Playstation 2, cara, tá maluco. Pra esse jogo, a Ubisoft desenvolveu um sistema de combate que se chama Tree F, ou Free Form Fighting. Calma que eu vou explicar. Não fala direito! Significa luta de forma livre. E como isso funciona? Você perceba que os movimentos do ataque e acrobacias do personagem agem de forma bem fluida. Ou seja, os combos e as animações do personagem se unem com os comandos do controle. Todos os ataques são ensaiados pra serem combinados, independente do botão que você aperte, pra ficar o mais natural possível. Tipo os jogos atuais, tá ligado? Como os combates de Mad Max, que são muito violentos e fluidos, e também o Batman da série Arkham. Todos os movimentos se unem. E isso pro Play 2, amigo, era um absurdo. Aqui a Ubisoft não tava pra brincadeira. E o jogo, por ser ação e aventura, é um game progressivo, de ação linear. Tu vai passando por fases e obstáculos, usando acrobacias e andando na parede, o famoso wall run. Que muitos games copiam até hoje, tipo o jogo do Tron. Amigo, eu sou o macaco velho dos games, véi. Tu pode enganar a empresa, mas não os jogadores. Aqui o movimento é claramente uma animação copiada. E pessoal, olha só. O Warrior Within foi icônico pra franquia, mas o príncipe da Pérsia, True Thrones, tinha tudo que o Warrior Within tem e mais um pouco totalmente melhorado. Lançado apenas um ano depois, tinha gráficos melhorados, mais detalhados e mais nítidos. Totalmente desenhado com uma textura um pouco mais de resolução. Pra um ano depois, amigo, tem que dar uma colher de chá. O jogo trouxe um mecanismo stealth, que se caso você não quisesse combate, se possível você podia se aproximar do seu inimigo e eliminar ele com apenas dois golpes. Isso poupava um tempo do caramba. E nesse jogo a gente não pode se esquecer também do Príncipe Negro. Que é uma entidade que te possui, onde você se transforma num ser muito poderoso, o Dark Prince. Amigo, quando você se transforma nesse cara, não tem pra ninguém. Se liga no aspecto que ele fica, cara, é muito louco. E olha, quando eu era pequeno, na época eu gostava muito de desenhar. Eu desenhei esse bicho numa folha de caderno. Geralmente a gente gostava de desenhar nas últimas folhas de caderno da escola, amigo. Pena que eu não tenho mais esse desenho pra mostrar. E o mais importante que a gente não pode esquecer também é a mecânica de voltar no tempo com as areias do tempo. Mano, era aqui que a potência do Playstation 2 entrava em cena. Porque a capacidade que o console tem que ter pra guardar todos os movimentos e interpretar reversamente tudo ao vivo. Amigo, haja memória. E você, mano? Tu já jogou o Príncipe da Persa do Play 2? Eu quero ver se você é top mesmo, hein? Agora eu vou falar de um game que eu amo demais. Driver Parallel Lines. Bora. Driver Parallel Lines. Driver Parallel Lines é um jogo de terceira pessoa em ação e mundo aberto, desenvolvido pela Reflections e publicado pela Atari em 2006. Esse jogo é o quarto game da franquia Driver, sendo um spin-off, um game do mesmo universo contando uma outra história. E amigo, foi aqui que eu entrei de cabeça na era do Playstation 2 mesmo. O início do game se passa nos anos 70, essa época, mano, era só musculos banheirona clássica e potente na tua mão. As latas de sardinha mesmo, as lasanhas gigantescas. E você era um vagabundo de 18 anos de idade com uma habilidade absurda no volante. E vendia seu trabalho pra criminoso, que precisava de fuga, alguém pra ficar no toque da nave. Só que o plot desse game é que um belo dia você é enganado e vai preso. E é aqui que começa a magia. Tu pega 28 anos de cadeia, amigo. E quando tu sai, você já tem 46 anos. Cheio de ódio por vingança. Só que a questão é... O mundo lá fora mudou. A cidade mudou. Agora são sedãs compactos, parecido com o caso de hoje. A temática do game mudou, mais fria e sem cor. O HUD da tela agora digital, ao invés de analógico. O mapa mudou totalmente. Em 1978, Nova York era uma coisa. Tinha até aquelas torres no mapa. E depois do que ocorreu com eras lá em 2001, elas já não estão mais lá. Era surreal. E pessoal, presta atenção. Esse game e os anteriores da série Driver, quem desenvolveu foi a Reflections. Antes ele era publicado pela Infogrames. Vocês lembram, né? Hoje a Reflections é um estúdio interno da Ubisoft. Ou seja, o game agora é da Ubisoft. Essa empresa precisa urgentemente remasterizar ou fazer um remake desse game. Arrumar a cagada que elas fizeram no Driver 3. Um game totalmente novo. Algo que a gente não ficasse comparando com o GTA no passado. E sim, um jogo próprio. Sem competição, amigo. Faz o game aí e para de olhar o dos outros. Mano, eu seria um cara mais feliz do mundo. Qual é o seu jogo preferido da série Driver? O meu continua sendo o Driver 2, lá do Playstation 1. Cara, que saudade. E o seu, mano? Comenta aqui embaixo, hein? Um jogo que para mim é o melhor jogo de luta já feito é o Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3. Saudades dos meus controles quebrados. Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3 é um jogo de luta em terceira pessoa. Desenvolvido pela Spike e publicado pela Atari em parceria com a Nanko Bandai para Play 2 em 2007. E é legal porque esse game é totalmente fiel ao anime. Com os gráficos no formato Cell Shading. Que transforma o 3D em uma parada com contornos cartunescos assim como é nos desenhos. E também possui 150 personagens jogáveis e mais de 30 estágios. Eu sempre jogava na sala de treinamento. De os personagens, amigo, você podia se transformar em Super Saiyajin no meio da pancadaria mesmo. Tu apertava o R3 e ali não tinha para ninguém. E nesse game sempre tinha os personagens apelões. Para mim, o Kid Buu chegava a ser ridículo. Se eu pego esse cara, amigo, era luta ganha. Ah, criativa, mas o Broly é o mais fodidão. Amigo, nesse jogo você tem que usar inteligência. Personagens muito grandes e muitos musculosos geralmente são lerdos. Os ataques deles realmente tiram uma vida do caramba. Porém, se você se defender e desviar no tempo certo, eles eram lerdos, amigos. Era fácil prever os movimentos. Um personagem que eu jogava muito bem também era o Tranks do futuro Super Saiyajin. Os ataques deles são simples, porém são rápidos e práticos. Entre muitos outros que eu também gostava de jogar. Mas, amigo, não adianta. No universo de Dragon Ball, o meu preferido é o Vegeta. Porque ele é o príncipe dos Saiyajins, amigo. O orgulho dele é gigantesco. E, pessoal, olha só. A gente fala muito de Budokai Tekashi 3 porque ele foi o mais top. Porém, não teve só ele. A gente não pode esquecer do Dragon Ball Sagas, onde eu falei dele nos jogos desconhecidos do Playstation 2 Parte 2. Um jogo de aventura em terceira pessoa dividido em fases. E lá eu falei da forma como ele foi apresentado. Com um gráfico totalmente modelado em 3D. E, amigo, jogo de anime, tu não pode fazer isso. Tem que ser Cell Shading. Aqui os caras deixaram o 3D meio parecido com o Play 1, velho. Vocês lembram do Dragon Ball Final Bolt? Que pro Play 1, no início da era 3D, funcionou perfeitamente. Eu amava esse game. Agora, pro Playstation 2, amigo, isso não funciona. Totalmente arcaico. Com o hardware do Playstation 2, o cara não casa nada. Por isso, nesse quesito aí, eu prefiro o Dragon Ball Infinity Ward. Que é focado em lutas versus, porém tinha alguns cenários de aventura em formato terceira pessoa. Tudo em Cell Shading. Jogabilidade bem fluida, porém bem limitada. Só que a gente se impressionava com os efeitos de qualquer forma. E falando em combate do estilo versus, também vinha com uma jogabilidade muito top. Vendo isso, o meu sentimento de nostalgia vem no meio. Mas é o que eu vivo falando, amigo. O Budokai Tenkashi 3 ainda não tem pra ninguém. Falando de Playstation 2, Bully é um game que não pode faltar. Ô joguinho polêmico. Bully é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa em mundo aberto. Desenvolvido e publicado pela Rockstar Games pra Play 2 em 2006. E no jogo você controla um pirralho delinquente chamado Jimmy Hawkins. Que foi matriculado na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. O quê? É brincadeira pesada. Que foi matriculado na Bullworth Academy. Era sua última chance, amigo. Senão era reformatório. Só que no game a sua visão vai mudando com o tempo. Vendo que a escola é lotada de agressores que oprimem os mais fracos. E começa a fazer justiças com as próprias mãos pra colocar a escola no eixo. Pessoal, a história de Bully é muito boa. Só que o buraco ele é muito mais embaixo. Eu só tô resumindo aqui de forma bem boa. E esse game, amigo, todo mundo já sabe. É o típico jogo que a Record ama. Eu não sei se é verdade. Tu faz um game com o nome de Bully. Que o protagonista tá numa escola em mundo aberto. Com liberdade total pra você fazer o que você quiser com tudo e com todos. Óbvio que ia dar cagada. Houve um tempo que esse game foi proibido aqui no Brasil e não foi à toa. Eu tô elaborando uma lista de jogos proibidos e polêmicos. E lá eu vou falar de todas as cagadas envolvendo esse game. Então vamos deixar pros próximos vídeos. Aqui em Bully, no início do game, a princípio você andava apenas pelas fronteiras da escola. Que já era grande. Depois você vai desbloqueando o mapa. Ou seja, a cidade em si. Mano, é um GTA de escola. Quem aqui também já empacou na aula de inglês no Bully, mano? Comenta aqui embaixo, mano. Porque eu sou incompetente. Essa fase aqui eu só consegui passar com a ajuda da internet na época, véi. Pode me xingar. Um game que eu vou falar dele agora não porque ele é bom, mas sim pela nostalgia é Superman Returns. Tu já jogou esse jogo? Superman Returns é um game de ação e aventura em mundo aberto. Desenvolvido e publicado pela EA em parceria com a Warner e DC Comics. A princípio o game ia ser lançado apenas pro 360, mas saiu pro Play 2 também. E olha só, a parada aqui não é a qualidade de game. E sim o fato de você ser o super-homem pra voar na cidade inteira. Só que vamos falar primeiro da questão técnica. O game tem um mapa enorme, um mundo aberto gigantesco pra você voar. A questão é, não tem conteúdo nenhum. É uma cidade com os carros andando de forma bem zoada, alguns eventos bem jumentos mesmo, efeitos gráficos feitos na coxa e uma jogabilidade bem ruim. A única coisa boa que fica aqui é os efeitos de voo e a jogabilidade voando, só isso. E eu vivo falando pros meus amigos, um jogo do Superman, principalmente pra atualidade, não rola. Ele é o super-homem, mano. Ele é o mais poderoso de tudo e todos. Como é que a gente vai fazer um game que você pode tudo? Logo, ele acaba ficando sem conteúdo. Não vai ter desafios, mano, porque você é super. Agora se você nerfasse todos os poderes do super-homem, o jogo ia ficar limitado. Aí se tu coloca algo high power, também ia ficar sem graça. Então, mano, fica difícil, haja roteirista pra fazer um jogo desse. Agora vamos falar da nostalgia. Eu joguei esse game, mano, eu tinha 15 anos e eu me impressionava fácil. Você poder ser o Superman e voar pela cidade toda, era só isso que eu fazia no game, porque eu fechei esse jogo bem rápido. Definitivamente não tem conteúdo nenhum. Você compartilha também da mesma opinião? Conta a sua história aqui embaixo nos comentários de quando você jogava esse jogo e o que você acha de um Superman pra atualidade. Eu, particularmente, não acharia legal. E você, mano? Falar de Playstation 2 não tem como deixar de lado o God of War. E o 2, amigo, é o meu preferido. E God of War 2 tu já sabe, né? Hack and Slash, feito pela Santa Mônica, exclusivo pra Playstation 2, lançado em 2007. Um dos jogos mais bonitos do Playstation 2, amigo. Inclusive, eu já fiz vídeo disso no card em cima. E, pessoal, se liga só. O que chama atenção mesmo é a grandeza dos cenários. As paisagens e os monumentos que casam bastante com o tema do game, tudo em seu devido lugar. Pro Playstation 2, é tudo tão bonito que a primeira vez que eu joguei, cara, eu fiquei impressionadíssimo. Depois que eu fechei esse game, eu descobri que, iniciando um novo jogo no mesmo save, você podia jogar com as armas e as urnas de poder que você coletou no game. Eu adorava jogar com o Rage of the Titans infinito. Eu usava demais e eu achava muito top. Kratos ficava ali queimando pra sempre, infinitamente. E a gente também não pode esquecer das roupas que você desbloqueava com o progresso no game. Eu gostava muito da armadura do Kratos. Mas sim, mano, eu já joguei também com a roupa de peixe. No Playstation 2, amigo, o God of War pra mim deu aula de enredo e cenário. Gráficos bem nítidos e detalhados. Uma jogabilidade absurda. Até hoje, ele continua sendo o meu God of War preferido. Agora, um game que eu gastei muito tempo pra conseguir o 100% no jogo foi esse. Naruto Shippuden Ultimate Ninja V. Esse game aqui pra sempre vai estar no meu coração. Naruto Shippuden Ultimate Ninja V é um game de ação e aventura com elementos de luta e exploração em mundo aberto. Desenvolvido pela CyberConnect e publicado pela Bandai. E nesse jogo aqui, você revive os acontecimentos do anime. E, mano, a gente sabe que os jogos atuais do Naruto é focado na história e não tem exploração em mundo aberto. E o do Playstation 2 tinha, amigo. E era isso que eu amava. E pra quem assistiu o anime e o universo do Naruto, você tá ligado que é gigantesco. E nesse game aqui, mostra parte desse mundo nas limitações do Playstation 2. Amigo, era magnífico. Tinha missões pra fazer visitando lugares reais no anime e muita coisa pra resolver. Eu capenguei muito pra desbloquear o Minato e o Sasuke clássico. Meu Deus do céu, mano. Que sufoco. Eu lembro que meu amigo já tinha desbloqueado os dois e levava o Memory Card lá em casa pra gente jogar. Mas ele nunca me mostrou como desbloqueia e nunca me passou o arquivo no Memory Card. Cara, isso eu aprendi sozinho. E amigo, olha só. Esse jogo me traz muitas lembranças boas. Eu estudava de manhã cedo e jogava de tarde. Me lembro que a TV tubão da minha mãe era de frente pra janela. E o reflexo do dia pegava todo na televisão e não conseguia jogar direito. E como era dia, a minha mãe não deixava fechar a cortina. Mano, é cada memória específica que eu tenha relacionado aos games, cara. Que eu poderia ficar contando aqui o dia inteiro. Tu já desbloqueou o Sasuke e o Minato? Cara, eu duvido. Não vem mentir aqui nos comentários não, hein. Pessoal, vídeo de Playstation 2 pra alegrar, rapaziada. Se você gosta da Creative Games, deixa o like e se inscreva no canal pra ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo pra vocês. E lembre-se, se você que tá assistindo a Creative Games gosta bastante do Playstation 2, a gente tem uma playlist desse console com vários vídeos de Playstation 2, amigo. Eu tenho certeza que você vai amar. Faz maratona do canal Creative Games, mano. Os vídeos são todos nessa pegada aqui. Quero mandar um abraço também aos membros do canal Creative Games, amigo, com 2 reais, pessoal. Você pode ser membro da Creative Games e ter o seu nome no final de cada vídeo meu, como esse pessoal que é membro do canal. Um gesto simples, pessoal, que serve como agradecimento pra vocês. Piazada, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Vocês são os melhores. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.